Eu vou dar tirinho no meio da guerra, que é da sorte. O Mobi puxou todo mundo. O Cyber não sai a brincar, velho. O Cyber fica parado lá na cicha e matando todo mundo. Cyber, deixa os caras entrar, Cyber. Chama, chama, chama a pessoa. Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Peguei, moleque, não sei quando eu tiro, moleque. Olha os magos, olha os magos. Olha os magos, olha os magos. Peguei no meio da confusão, falei que ia dar sorte essa porra, mano. Peguei o pet principal no meio da confusão no segundo tiro e eu falei que ia ser. Meu Deus, ele pegou o pet novo. Caralho, Valinho. E eu falei que ia pegar, mano. No meio da guerra. Pegou no primeiro tiro de 10, mano. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br E aí